Olá, marmiteiros! Meu nome é Thiago Reis e esse é mais um Marmitex TV. Um dos filmes mais esperados para o início do ano que vem é a comédia Ave Cesar, com George Clooney, Jenny Tatum, Scarlett Johansson e Jonah Hill. Ave Cesar estreia em fevereiro de 2016. Você pode ver o trailer no link da inscrição. A Fox liberou novas imagens de Deadpool, onde você pode ver o herói falastrão ao lado de Colossus e de Negan Sonic. Deadpool estreia em 11 de fevereiro. Compartilhe o vídeo com seus amigos, curta e assine o canal. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri